A próxima é no dia que eu parar de fumar, que enfim, muito, é assim, no dia que eu parar de fumar, não haverá fogos nem rojões de torcidas organizadas e desorganizadas, não me ofertarão virgens para serem sacrificadas, não me convidarão para surubas ou festinhas vegetarianas regadas a suco de laranja. No dia que eu parar de fumar, nenhuma estrela brilhará inédita no céu, nenhum feriado será decretado, nenhuma moção de aplausos acontecerá, ninguém reprovará minha loucura, ninguém recomendará terapia, ninguém dirá o que todo mundo diz. No dia que eu parar de fumar, me tornarei careta oficialmente e dispensarei todo o álcool do planeta, e todos os poemas serão saudáveis, com hálito fresco brotando da boca, corpo e cabelos. No dia que eu parar de fumar, por maior que seja a minha vontade, o mundo não se acabará.